A deputada Luciane Carminati, nova líder da bancada do Oeste, utilizou a tribuna para defender a importância do colegiado. A parlamentar também agradeceu na oportunidade a eleição. Essa bancada que já passou por vários colegas deputados, a primeira condução foi a deputada Marlene Fengler, depois nós tivemos o deputado Maurício Scurdilac, depois o deputado Fabiano da Luz, depois o deputado Marcos Vieira e agora eu, deputada Luciane. E nós nunca colocamos na mesa disputa de território ou disputa político-partidária. O debate é como que essa bancada se une para conquistas maiores. E uma última conquista que nós tivemos, que todos os líderes foram chamados, envolvidos, foi a destinação de recursos para bancadas regionais. O ano passado foi a primeira vez que a gente conseguiu garantir no orçamento, a partir desse ano, 2 milhões pelo número de deputados de cada bancada. Os desafios para a realização de cirurgias de alta complexidade na coluna nos hospitais da região oeste do estado pautaram o pronunciamento da deputada Jana Guedes. A parlamentar apresentou um pedido de informação para se inteirar dos números de procedimentos que estão sendo realizados. E nós estamos com uma dificuldade muito grande. A questão das cirurgias de alta complexidade, de coluna, de ortopedia. As cirurgias de alta complexidade, a gente percebe que a fila parou. Eu marquei também uma pauta com a secretária de saúde na quinta-feira. Irei pedir, estou fazendo também um pedido de informação para saber quantas cirurgias estão sendo liberadas de alta complexidade de coluna no estado, que realmente a situação é preocupante. O ato popular realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo, foi tema da fala do deputado Maurício Peixer. Na avaliação do parlamentar, a manifestação teve como pauta principal a defesa da liberdade. Estas pessoas são apaixonadas pelo Brasil. Tem o Brasil como um país da liberdade, um país modelo, um país que somos exemplos para o resto do mundo. E este medo de perder esta liberdade, este medo de invasão realmente da nossa privacidade e tudo aquilo que nós conquistamos ao longo do nosso tempo, da vida, que faz com que eles vão para uma manifestação para dizer que queremos paz. Nós não queremos guerra, queremos paz. Nós queremos também que haja neste Brasil justiça e que não haja perseguição. E que a justiça valha para todos com igualdade e não com desigualdade. Não olhando pessoas, mas olhando como um todo a lei. O deputado Fabiano Dalluz falou sobre o deslocamento de pacientes dos municípios que não têm equipamentos para a realização de procedimentos médicos. Eu recebi nesta semana o relato de alguns motoristas na área da saúde dos municípios. O que eu ouvi desses motoristas é de que um paciente, quando ele é internado em um hospital regional, e porventura esse paciente tem que fazer algum exame que não tem dentro do hospital, o município tem que deslocar um veículo ou uma ambulância até esse hospital, levar esse paciente a fazer o exame e reconduzi-lo mais uma vez ao hospital regional. Ocorre que tem municípios que ficam a 150 quilômetros do hospital regional. E as clínicas normalmente ficam ao entorno do hospital. Uma quadra, duas quadras, três quadras. Então acontece que em algumas vezes o município tem que deslocar um carro 150 quilômetros para levar um paciente a 500 metros do hospital, fazer o exame, levar esse paciente de volta a 500 metros até o hospital e percorrer mais 150 quilômetros até o seu município de origem. Eu sei que o protocolo diz isso, que é a responsabilidade do município. Mas será que nós não conseguimos avançar um pouquinho na saúde pública? E se fosse o caso, nós mesmo aqui, deputados, disponibilizar recursos para que os hospitais pudessem comprar um veículo, uma ambulância e ter alguém ali para fazer esse transporte, não sairia muito mais barato? O deputado Daniel Cândido falou sobre o bairro Rio do Braço, pertencente ao município de Nova Trento. O parlamentar defendeu que o território integre São João Batista. A comunidade foi incluída em São João Batista em 1958. Em 2007, tiraram de São João Batista e levaram para Nova Trento. A comunidade não aceita, não concorda, fez um abaixo-assinato. 99,5% das famílias querem e desejam continuar sendo São João Batista. Apenas uma família quer pertencer à Nova Trento. Mas perdemos a ação da justiça porque São João Batista, em 2011, abriu mão no seu plano diretor dessa região. Existe apenas uma esperança para aquela comunidade que sempre quis e sempre foi de São João Batista, que é esse parlamento, através de uma proposição nossa, atender o que fala o artigo 61 do regimento interno desta casa, que é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa, inciso 2º, autorizar referendo e convocar plebiscito, mediante solidarização subscrita por, no mínimo, 2 terços dos seus membros. E é isso que eu venho pedir aos colegas deputados. Vamos ouvir aquela comunidade. Vamos ver a história daquele povo. Vamos deixar aquela comunidade decidir se quer pertencer à Nova Trento ou a São João Batista. O deputado Neudi Sareta falou sobre o fomento à agricultura catarinense. Dos 295 municípios catarinenses, apenas 129 aderiram ao programa chamado PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, é um programa do governo federal. Nós estamos falando de um montante significativo, 10 milhões de reais, destinado ao nosso estado, que serão distribuídos entre as cidades que demonstraram esse comprometimento em aderir ao programa, esse programa da aquisição de produtos da agricultura familiar. O início da colheita da maçã na região serrana catarinense foi tema da fala do deputado Lucas Neves. O parlamentar defendeu o comprometimento do governo estadual com melhorias estruturais que possibilitem o escoamento da produção. Tenho aqui na minha mão essa que é a melhor maçã do mundo, a maçã produzida em Santa Catarina. A Fuji, maçã que em 2021, deputado, recebeu indicação geográfica, denominação de origem, é a maçã nacional, a maçã mais saborosa do mundo, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas. Só na região de São Joaquim, são 2.600 produtores de maçã que cultivam essa fruta maravilhosa em 14 mil hectares, deputado Thiago Zilli. Santa Catarina deve produzir na safra deste ano 635 toneladas de maçã. O deputado Antídio Lunelli utilizou a tribuna para criticar a impunidade em caso de estupro ocorrido no município de Jaraguá do Sul. O parlamentar defendeu uma reforma no judiciário e aumento no efetivo policial. Se a nossa justiça funcionasse, esse crime sequer teria acontecido. Esse mesmo bandido tinha sido preso pela nossa polícia em janeiro deste ano por roubo. Ele tinha assaltado também uma mulher, uma motorista de aplicativo. covarde. Só que o judiciário entendeu que ele não representava perigo para a sociedade. E semanas depois, ordenou a sua soltura. Nós precisamos de uma reforma no nosso judiciário. Esse, como outros tantos crimes, poderiam ter sido evitados se nossas leis protegessem a sociedade e responsabilizassem de verdade os criminosos. para a sociedade. Eто que o judiciário a gente pode ter o tempo